As novinha tão aí, putaria tá fluindo A tropa aqui do baile, tá com pau e sai saindo Tá com pau e sai saindo O DJ que avisou, se ele não quer compromisso O MC avisou, se ele não quer compromisso Tá com pau e sai saindo, tá com pau e sai saindo A tropa aqui do baile, tá com pau e sai saindo Tá com pau e sai saindo O DJ que avisou, se ele não quer compromisso O MC avisou, se ele não quer compromisso Tá com pau e sai saindo, tá com pau e sai saindo A tropa aqui do baile, tá com pau e sai saindo Uh, 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 a tropa taca peru Uh, 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 prepara que vai peru Uh, 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 a tropa taca peru Uh, 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 prepara que vai peru As novinha tão aí, putaria tá fluindo A tropa aqui do baile, tá com pau e sai saindo Tá com pau e sai saindo O DJ que avisou, se ele não quer compromisso O MC avisou, se ele não quer compromisso Tá com pau e sai saindo, tá com pau e sai saindo A tropa aqui do baile, tá com pau e sai saindo Tá com pau e sai saindo O DJ que avisou, se ele não quer compromisso O MC avisou, se ele não quer compromisso Tá com pau e sai saindo, tá com pau e sai saindo A tropa aqui do baile, tá com pau e sai saindo Uh, 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 a tropa taca peru Uh, 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 prepara que vai peru Uh, 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 a tropa taca peru Uh, 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 prepara que vai peru Uh, 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 uh Obrigado.